O nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o João Martins, engenheiro João Martins. Mas, João, como é que foi esta a tua experiência de ir para os Estados Unidos, estudar engenharia mecânica e voltar a Portugal de uma forma diferente? Porque tu, certamente, quando foste para lá, o teu objetivo era o Ténis ou não? Sim. Boa tarde, bom dia. Deixe-me agradecer o convite pela minha entrevista. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Relativamente à minha ida aos Estados Unidos, foi uma experiência muito boa. Enriqueceu a minha vida em geral. O meu objetivo, de facto, era para ser Ténista profissional. Foi com esse o objetivo. Ao longo da minha carreira lá, académica, esse objetivo foi um bocadinho mais desaparecendo, mas, infelizmente, um bocado tive algumas lesões nas costas. Mas tive sempre a garra e a vontade de continuar. E o que tem bom dos Estados Unidos é que é um desporto muito coletivo, ali no Ténis. Incrível, não é? Um desporto individual que é coletivo, lá no Ténis. Exatamente. Então, há uma entrega-ajuda dos colegas e, então, o espírito é qualquer coisa. Tanto é que, isto eu vou dizer, porque as pessoas que estão lá em casa não sabem, antes de começarmos a entrevista, tu, orgulhosamente, quiseres assistir o teu casaco dos Falcans. Eu também. Porque ficaste com uma ligação forte a Fairmont, não é? Sim, sim. É uma faculdade que não é muito grande, que aparentemente houve aos Estados Unidos, mas isso é o que dá-lhe de bom. Ou seja, eu conhecia toda a gente, ok? E as pessoas gostavam muito de nós, do Ténis. Levávamos-nos com muito carinho. E, então, davam-nos um bolso de energia no jogo. A ideia que tu tinhas, quando foste para os Estados Unidos, ou houve esta possibilidade, já vamos ao início, como é que aconteceu tudo. Mas a ideia que tu tinhas foi dissipada com a realidade ou correspondeu-lhe? Correspondeu-lhe. Correspondeu-lhe. A todos os níveis. A nível da educação, a nível do Ténis. Eu tinha o exemplo do Nuno Borges, que foi primeiro que nós, e mais outros, do Emanuel, também da Maia. E o que eles passávamos era muito o que se passou também comigo lá nos Estados Unidos. De facto, o Ténis lá é levado muito a sério. As coisas são o treino, a formação física da pessoa, é muito levado a sério. E ainda mais a educação. Ou seja, consegue-se conciliar tudo de uma maneira excelente e ter os melhores dois mundos. O que, para mim, foi fantástico. E se eu não aproveitasse essa oportunidade era... O facto de teres formado em Engenharia Mecânica nos Estados Unidos, estás a fazer um mestrado agora aqui no ISEP, pelo que sei, mas dá-te no mercado de trabalho para ti, não, porque já estás a trabalhar. Sim, sim, sim. Portanto, conseguiste logo a educação, que é muito bom e ainda bem. Mas achas que pelo facto de teres estudado lá, confere-te mais uma qualidade extra aqui no mercado de trabalho? Sim, acho que sim. E fiz por isso também. Acho que foi uma das coisas que lutei para ter vantagem, não só aqui em Portugal, mas em qualquer parte do mundo. E acho que essa valência que foi estudar nos Estados Unidos é, de facto, um grande peso no meu currículo e na minha carreira também profissional. E acho que também, de certeza, que pesou na escolha da fábrica agora que estou a trabalhar. Acho que sim. Acho que foi uma coisa muito boa para mim. João, vamos ao início. Como é que tu começas a jogar ténis? E com que idade? Sim. Comecei a jogar ténis aos 4 anos. 4 anos? Sim. Aonde? Na escola de ténis da mãe. Sempre joguei na escola de ténis da mãe. E quem foi o teu primeiro? Mas vagamente... Sim, eu lembro-me tudo. Foi uma história muito bonita, porque a minha mãe levou-me lá todas as semanas, à escola de ténis da mãe. E eu ia a um bar, que era o bar da dona Tereza, que toda a gente me conhece, e tinha lá o marido da dona Tereza, que era o seu João, que normalmente estava com uma raquete e uma bola e eu batia contra a parede. E foi passando um mês, dois meses, e então que o João Maio viu-me jogar contra a parede. E disse assim, olha, disse à minha mãe, falou com a minha mãe, falou com o meu pai, olha, aqui o meu tem jeito, tem talento, acho que eu vou meter aqui umas alinhas. E foi por aí. Comecei pelo professor Carlos, pelo Vítor, pelo João Maio, e foi evoluindo muito rápido, e a partir dos 11, 12 anos já estava já com o João Maio, com mentalidade alta da competição. Experimentaste mais de esportes ou não? Não. Tinha natação, fazia um bocadinho por... Prendeste a nadar? Prendeste a nadar, sem prender a nadar, fiz um bocadinho. Mas o ténis foi aquele... O ténis foi sempre o desporto favorito. Sempre me encantou o ténis. A questão de ser individual, de ser a minha responsabilidade, e depois jogam pela carreira, isso foi pesando mais e mais e mais, mas de facto foi sempre o meu desporto de escolha. Nunca houve a tentativa de desvio por parte dos colegas da escola, ou mesmo uma proximidade, tens ali o campo de futebol do Maio ao lado, todas as vezes a jogar futebol. Não, porque quando eu falava de desporto e do ténis, falava com muito encanto. E as pessoas... Era muito difícil de me desviar. Ou seja, já tinha... A minha cabeça estava... Foste apanhado completamente pelo ténis. Foi muito apanhado pelo ténis. E depois fazia os torneios, falava, ah, eu fiz 20 de semana um torneio, pá, ganhei, perdi, fui a Lisboa jogar, pá, andei por Portugal inteiro e o pessoal ficava, pá, no futebol, às vezes não tinha essa oportunidade de jogar aqui mais um bocadinho, e depois só nos sénios, é que vou dar para mais conforto. Pronto, e foi... Eu tinha sempre muitas ideias vincadas no que toca ao desporto, no ténis. Não parece que seja só no desporto. Acho que és uma pessoa com ideias vincadas na vida. Sim, sim. Sou uma pessoa muito... Gosto muito de planear. Acho que tenho noção que as duas coisas não corre como nós queremos. Mas, de facto, acho que pondo, assim, alguns objetivos na minha vida, vou planeando, fazendo as minhas coisas com calma. Olha, fazendo com calma, eu reparei que há uma ligação muito forte entre vocês aqui na Escola de Ténis da Maia, os tropas e as lolitas, não é? Sim, sim, sim. Ficaste com laços que são para a vida, com as pessoas aqui do ténis? Sim, claro. Tenho pessoas aqui que me dizem isso. Tenho o David, o Bernardo, o Pires, o Francisco Rocha, o Nuno Borges, tenho o Duarte Silva também, muita gente. Se me estou a esquecer de alguém, peço desculpa, mas, de facto, é o Guilherme Valdez também, não me esquece. São pessoas que me passaram comigo 10 anos da minha vida, se calhar até mais. Passavas mais tempo com eles do que com a família, sabe? Exatamente, exatamente. Iamos fazer torneios lá fora, campeonato nacional de equipas, individual, torneios Cs, Bs, As, internacionais, fazíamos tudo. A vida era ténis, por isso, a ligação era muito, muito forte. Até que ponto é que essa união, essa família, esse espírito, foi importante, tu já o conheces e viveres, depois nos Estados Unidos? Foi muito mais preparado. Claro que a perspectiva é diferente. Aqui nós éramos uma equipa, mas jogávamos muito mais torneios individuais. Depois conseguiu-se, a perspectiva mudou um bocadinho no facto de, ok, agora é só a equipa. Perdendo ou ganhando, a equipa é que interessa. Mas teve uma ligação bastante forte. Qual é o dia em que tu estás aqui na escola de ténis da Maia e há a possibilidade, ou aventa-se a possibilidade de tu ir para os Estados Unidos? Eu não lembro-lhe assim do dia. Mas como é que foi o momento? Esta ideia dos Estados Unidos surgiu muito, já muito novo. Ou seja, já com 14, 15 anos, já tinha o Emanuel, não, não, como chamá-los, o Nuno já ia ir mais à frente do que eu tenho, que eram uns 10 anos mais velhos. Então, vendo o Nuno, vendo os lives dele no Mississíquio, cresceu um bocadinho aquela vontade de ir. E depois, o que me contavam, nós conseguimos estudar, não conseguimos jogar ténis, conseguimos divertir. Quando ele vinha ali a falar contigo, eles dois? Sim, sim, sim. Vinha, partilhava experiências e aí andeu, então, eu é que fiquei com uma coideia mais brincada. E tu, como és preparado e disseste, é isto que eu quero para a minha vida? É isto, é isto. Já aos 14, 15 anos, já fazia apresentações de inglês aqui na escola, dizia que apostar o Ténis. Por isso, e de facto, dizendo isto agora, e pensando, olhando para trás, assim, fico muito orgulhoso de já, ou seja, já estava a pensar aos 15 anos para ir e conseguir fazer isto. Portanto, era um objetivo e tu conseguiste cumprir essa meta. Exatamente. Reparei, e sei que és muito ligado à tua família, à tua mãe e ao teu pai. Como é que foi esse momento? Estavas tão preparado que também isso, até nisso te preparaste ou...? Foi muito difícil, foi muito difícil. Principalmente os meus pais, sou filho único e pesou muito mais. A memória que eu tenho foi o primeiro dia, foi bastador. Chorar o dia todo? Foi indo por cima daqueles voos de manhã, com a sua corda às 3 da manhã. Foi muito difícil, mas foi enriquecedor. Se com os teus pais tiveste uma conversa, disseste, é exatamente isto que eu quero e eles perceberam e apoiaram-te? Sim, os meus pais apoiam-me, as minhas decisões. Mas não deve ter sido fácil para eles aqui sozinhos? Não, não. Com a Manu ou só? O Manu foi uma peça-chave, mas de facto não foi fácil para eles, mas eles sabem que foi muito bom para eles. João, fala-se aqui numa situação, cada vez mais são os atletas que vão para os Estados Unidos, tu podes ser um bom veículo para informar e ajudar aqueles e aquelas que vão. Fala-se muito daquela situação de nós não conhecemos a universidade e as pessoas vão lá e têm choque, já houve atletas que vieram embora. Como é que foi com o Fairmont? Tiveste sorte? Não sei se tive sorte, porque não tenho meio de comparação com a outra faculdade, mas na minha experiência de que tive foi muito acolhador. Eu tive vários treinadores, só no meu percurso, tive três, mas o primeiro foi muito acolhador. Fui-me buscar ao aeroporto, pôs-me no meu bedroom, basicamente. Ou seja, foi num dia complicado, que é aquele primeiro impacto e que tu estás, os teus pais ficaram cá e tu tinhas que idade? Eu tinha 18 anos. 18 anos, chegas aos Estados Unidos, um país completamente diferente, milhares de quilómetros daqui, e ele teve um papel importante no acolhimento. Sim, teve um papel importante. Passou, a primeira semana fui jantar a casa dele, várias vezes, integrou-me bastante na equipa, a equipa fez team reunions todas as semanas para estar comigo, fez atividades comigo. As coisas são mesmo levadas a sério, porque sabem que isto é um objetivo em comum, é ter a equipa, ter bons resultados. E não estarmos unidos é o primeiro passo para a derrota, exatamente. Olha, e como é que os teus pais viram isso? Tu lá e começaram a ver que tu estavas a adaptar-te e a ser bem recebido, como é que isso foi? Vocês falavam todos os dias, como é que matavam os saudades? Sim, normalmente o que eu fazia com os meus pais é mandava sempre uma mensagem a mim, dizer bom dia, era o que eles me podiam. E depois à noite ligava sempre, ligava, 10 minutos e falava. Depois também tinha a minha namorada, que eu namorei, antes de ir para lá e pronto, e nós conseguimos conciliar a relação. Também não deve ter sido fácil. Não, não foi fácil, mas também foi outra coisa que estou orgulhoso e consigo dizer que conseguimos conciliar, não é? Sempre a dos meus meninos. Agora, para os meus pais, eles ao longo do percurso foram-se adaptando. Claro que era sempre difícil quando eu voltava e tinha que ir outra vez. E para ti, como é que era? Para mim, eu preferia ir do que voltar. Eu sei que voltar, é um bocadinho esquisito dizer isso. É o teu sentimento? Sim, sim, mas voltar eu já estava a pensar em ir. Por isso era difícil despedir-me do meu pai, da minha família, da minha namorada, assim, era difícil. Mas ao longo do percurso fez-me bem ter esse tipo de choques, fez-me crescer. Mas criaste uma família lá também? Querido, querido, querido. A minha equipa era uma família, os meus treinadores foram sempre, foram uns pais para mim, basicamente. E pessoas, professores, havia muitos professores que eu queria um grupo de conexão. O meu advisor era uma pessoa que eu falo quase todas as semanas. Tenho três colegas da minha equipa que dormiam como que estavam no quarto comigo. E falo com eles, na maior parte, ficaram os brothers. O nosso grupo de WhatsApp é o número do quarto, que é o 422. São pequenas coisas. 422. Exatamente, exatamente. E são pequenas coisas que... Que ficam para a vida. João, os momentos, certamente que tiveste momentos muito bons, mas certamente também tiveste momentos menos agradáveis. Como é que tu os conseguiste ultrapassar? Eu tive muita ajuda. Nos momentos bons, estavam-se... Foram iguais, momentos bons e bons maus. Os momentos maus. A equipa ajudou-me bastante. Houve tempos que estive em baixo, no tempo, lá nos Estados Unidos, e que tinha três derrotas seguidas. Notei que a equipa... Terceiro nunca te largou. Nunca me largou. E a mesma coisa tudo com eles também. Exatamente, exatamente. Eu cheguei... No último ano fui capitão e já levava a bagagem dos últimos capitães que estavam nos últimos anos. E aprendi um bocadinho com eles e fui fazer mais ou menos o que eles faziam, com as pessoas novas. Tive o caso de um espanhol, minha equipa, que tinha muitas saladas de casa e não conseguia se abstrair disso. E é muito difícil, porque depois reflete-se bastante. E ele era muito talentoso, era o nosso número 2, e era uma peça chave para sermos campeões da conferência. E foi muito difícil com ele, tentá-lo por ser positivo, mas nós conseguimos. Ele, infelizmente, não estava lá. Eu saí, e se calhar as coisas não correram tão bem, mas no momento que eu estava lá, ele sentia-se feliz. E ele dizia, mas eu passei mal e tal, mas nós, vocês, ajudámos a... A interajuda entre a equipa foi fantástica. E os meus momentos maus. Bom, também tinha a minha namorada, muitas vezes falava com ela, e os meus pais também. Quando os seus pais tiveram a possibilidade de ir lá a primeira vez, como é que... O que é que eles viram? Ficaram mais relaxados, porque viram com o filho bem recebido e bem... Os meus pais foram lá no meu primeiro semestre, na Páscoa. E eles não faziam o mínimo, é que era para falar. Para eles foi tudo novo, que ele era... Tinha tudo lá adiante, mas o meu pai ficou assim, Ah, tem uma cantina, isto aqui parece um hotel de louco. Vocês estão aqui mesmo, não sei o que é que te queijas e tal. E eu, pronto, está bem, pronto. É diferente em casa do que... Exatamente, exatamente. Mas para eles foi bom, foi segurador estar, saberem que o filho está lá e que as pessoas também estão a ajudar. Tiveste este impacto de ir para os Estados Unidos para uma nova etapa da tua vida e tiveste o outro, que foi sair de Fairmount e regressar a casa. Como é que foi esse dia? Esse dia foi muito esquisito, porque de um lado eu queria estar com a minha família, mas do outro não queria também deixar a minha família os Estados Unidos. Por isso foi um mix de emoções que foi muito esquisito. Foi a primeira vez que eu tive na minha vida. Criar uma coisa tanto, mas depois também não deixar a outra. Foi muito difícil e não me arrependo de voltar, porque estou muito bem aqui. Mas, de facto, eu tinha pessoas ali que conheci, que do nada, países diferentes, culturas diferentes, completamente perspectivas diferentes da minha, mas encaixavam tão bem em mim e na faculdade, que foi muito difícil de sair. João, vieste para cá, para a tua realidade, a tua vida, perto dos teus pais, dos teus amigos, da tua namorada. Com a aprendizagem que tens, com a bagagem que trouxeste aos Estados Unidos, qual é a diferença do João Martins que foi para lá? Sim, eu tornei-me uma pessoa muito mais independente. De facto, consigo, tenho, pelo menos, o meu lugar de sair do país. Esse tipo de coisas deixaram de ser um problema. E é uma coisa que eu arrependo, não é? Não posso lembrar, no início, se calhar, eu devia ter feito um bocadinho mais turnês internacionais quando eu tinha 14 e 15, e foi aquela coisa, ah, diz ao estrangeiro, vontade e tal. Mas isso eu arrependo. Mas, no entanto, acho que eu tornei-me uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa com um momento mais dedicado, com uma pessoa mais responsável. Não é que eu não era, mas melhorei muito mais. E sou uma pessoa bastante diferente. Estamos a falar de episódios que aconteceram na tua vida e falamos muito pouco de ténis. O ténis, neste momento, o que é que representa na tua vida? O ténis... Claro que foi cara-se ao ténis que isto tudo aconteceu. Tenho esta coisa a falar com as pessoas. As pessoas percebem que é um desporto que está dentro do meu coração. Apesar de eu, agora, não ter o tempo de jogar como jogava antes. E também é isso, às vezes, que eu penso assim. Ok, eu vou jogar duas horas, mas é aquela coisa de jogar competição. E estar a quatro horas, e depois saber que vou jogar um torneio. E já não tenho essa disponibilidade. Infeliz-me. Estou a estudar à noite, trabalho das nove às seis, vou até às aulas de meia-noite e fica muito difícil. Às vezes vou fazer um bocado de aprovação física, não é ser rito. Não tenho nenhum trabalho, não trabalhava. Mas o ténis, pronto, neste momento está um bocadinho de lado, mas o meu amor pelo ténis mantém-se. E continuo os jogos. Adoro ver o Borges a jogar. Quando o Borges joga, sinto que peço pelo lado. E a gente apetece-me entrar a jogar também. É aquele feeling. Continuo a fazer os vossos jantares de sushi. Sim, 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 sim. Ainda sexta-feira vamos ter um jantar total. Então, a ver se convençou o Borges. O Borges já está com a namorada agora. Não sei se ele vem cá sexta-feira. Mas sim, temos vários jantares. São muito gigantes. O nosso grupo é fantástico. O que é que esperas que o ténis dê-te muita coisa? O que é que esperas ainda do ténis na tua vida? O ténis, eu tenho com a vida, com PCT e filhos daqui a pouco. E espero também passar um bocadinho para a minha próxima geração. Porque é um desporto fantástico. E não só isso. Então, vou continuar a jogar ténis. Quando acabar mais o mostrado, tiver mais leiro, vou-me dedicar um bocadinho mais ao ténis. Principalmente tenho só de jogar aqueles torneios. O grupo todo. Conheço a pessoa de novo. Já é uma mentalidade diferente. Já não é alta competição, obviamente. Mas, de facto, o ténis é um desporto inacreditável. Portanto, a pergunta. Viver sem ténis? Não, é impossível. Já é difícil, às vezes, não jogar ténis. E não ver ténis. É difícil viver sem ténis. O ténis marcou-me bastante. E é o que me fez, praticamente. Quem está aqui agora, o João está aqui após o ténis. Sem ser o ténis, eu não era o que era hoje. João, parabéns pelo teu percurso, pelo teu caráter. Estou bem formado e, certamente, pelo que vais fazer na vida. E tenho ainda a certeza que pelo ténis ainda vais conseguir fazer muita coisa. Sim, acho que sim. A vida dá muitas voltas. Provavelmente, até se calhar, não no perfil do jogador, mas no perfil de ensinar. Ou seja, miúdos, o meu filho, o meu filho, o que seja. Mas acho que o ténis vai ficar satánico. Obrigado, senhor. Tchau. 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 Tchau.